Oi gente, eu sou a Jota e hoje eu vim trazendo aqui pra vocês um vídeo novo e muito importante Onde a gente vai falar sobre as principais novidades do Free Fire Sendo elas, duas coisinhas, tá galera? Duas coisinhas muito legais Que é um personagem, o Luqueta, que tá chegando com uma habilidade muito da hora Vou falar sobre ele, sobre o servidor avançado, também vamos aproveitar essa parada aí E também vamos falar sobre a nova arma do Free Fire, qual vai ser, será que vale a pena, será que vai ser da hora E será que esse personagem, como que ele vai vir pra gente também Então vem comigo antes de tudo e chega dando o seu tapão no like e se inscrevendo no canal Porque olha só, meta de likes pra esse vídeo aqui, vamos lá, metinha de like de mil likes, eu acho que a gente consegue Dá mil likes nesse vídeo aí galera, vai ó, todo mundo aí nesse comentário também E vamos fazer o seguinte galera, todo mundo comentando aí galera, nova AUG, comenta aí Comenta aí e eu vou digitar aqui pra vocês verem como é que é, tá? Como é que tem que ser aí ó, nova AUG, pera aí, AUG tem que ser maiúsculo Nova AUG no Free Fire aí galera, comentem aí pra gente falar sobre essa arma top que tá chegando pro nosso jogo E também é claro, por favor, cliquem no comentário fixado galera, sim, exatamente Vai no comentário fixado aí, tem recompensas pra vocês aí que clicarem E é claro, não é só isso né cara, óbvio que você clicando aí tem código de diamantes E também as minhas principais dicas que eu utilizo pra ganhar diamante aqui no Free Fire, fechou galera? Então tamo junto, clica aí e é nóis, tá? E não se esquece de me seguir no meu Instagram, fazer parte da tropinha que tá lá me seguindo lá É muito importante, porque é onde eu interajo com você, onde a gente conversa e onde a gente também é... Posso avisar de live, de coisa e também mando diamante pra vocês, fechou galera? Então tamo junto, não se esquece de uma coisa ó, importantíssimo, importantíssimo Ó, seguiu aí, é nóis, obrigado Sexta-feira galera, sexta-feira às 18 horas estaremos fazendo uma livezinha top pra vocês aqui nesse YouTube maravilhoso Então acompanha aí, tudo mais, e é nóis, beleza? E galera, aos que estão se perguntando quem que é esse novo personagem, o que que ele faz, o que que tem de mais com ele né galera Então vamos lá, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, é importantíssimo Olha só, Luqueta está chegando para driblar seus oponentes no Free Fire E a sua habilidade permite ganhar vida máxima a cada abate Então pra quem não sabia, não conhecia, tá aqui o Luqueta né galera Olha só, esse aí é o personagem, ele é muito bacana mesmo, ele é um jogador de futebol E caso vocês não saibam, ele é o segundo personagem do Free Fire que é brasileiro Galera, exatamente, parabéns Brasil Chegamos aí mais uma vez pra acabar com tudo né galera, é isso aí E mano, pra quem não sabe, a gente tem outro personagem que é brasileiro também Que se eu não me engano, é o Miguel galera Não, o Rafael, não, é o Miguel, é o Miguel né O Miguel é um comandante de ação de forças especiais galera Enfim, se eu não me engano é ele que é brasileiro Comenta aí se vocês sabem Se você sabe, comenta aí que eu quero saber galera Porque se eu não me engano é o Rafael, o Rafael não, o Miguel de fato, tá galera E bom, vai chegar aí o Luqueta O Luqueta está pra chegar, vamos aguardar Ele provavelmente vai estar muito legal né galera Eu tenho certeza que vai Porém eu quero saber de vocês aí galera, o que vocês acham? Vocês acham que vai estar bacana aí o nosso querido Luqueta galera Uma habilidade que é claro, mano, vocês perceberam isso? A habilidade dele, ela recupera a vida quando você abate algum inimigo Então você tá lá jogando e tal E aí você abateu um, tava com a vida E ela vai deixar a vida no máximo Tá galera? Provavelmente não é super isso, tá? Provavelmente assim como as nossas habilidades Por exemplo da Kelly, olha só Level 1, level 2, level 3 Enfim, vai upando as habilidades Não da Kelly né, mas por exemplo Vamos ver alguém que tem uma habilidade diferente aqui galera Que tem que upar Eu acho que esse aqui Bom, eu não lembro, mas enfim A gente vai upando ela ali galera E vai mudando a habilidade Então provavelmente vai ser assim com o Luqueta, tá ligado? Vai ter que carregar a habilidade e tal Vai ser bem mó doideira né, provavelmente Então a gente vai ter que esperar e ver como é que vai ser, tá galera? Mas, enfim, acredito que vai estar bem da hora Em seguida galera, precisamos falar sobre uma coisa O Free Fire pessoal Além de tudo Além de tudo, tá galera? É o seguinte Lançou e anunciou na verdade Não lançou ainda A nova arma que vai estar presente no jogo Tá pessoal? Então aos que estavam querendo saber Ela chama AUG Eu já tinha falado no começo do vídeo É isso aí, se você percebeu Percebeu né? E tá aqui galera, olha só Novidade chegando no Free Fire E a nova AUG Né galera? E você logo pode testar através do servidor avançado Fique ligado nas redes sociais Pra saber mais sobre ele Então vai lá no Free Fire Segue os caras, acompanha Segue eu também galera Segue eu também, tá? Segue eu Como é que eu faço pra abrir meu perfil aqui? Segue eu aí galera Vai lá e segue, tá? É nóis E é claro galera Olha só Continuando aqui A nossa Nossa jogatina Nossa palavra aqui do dia É o seguinte Também Não se esqueça Que uma coisa pessoal Pra você participar do servidor avançado É bem simples E o link do APK Vai estar disponível em breve Tá galera? Pra quem não sabe Pra baixar o servidor A gente precisa vir aqui Em anúncios galera Lá em cima Pá beleza Vai em servidor avançado E acessa aqui Tá pessoal? E lembrando que O APK vai disponibilizar amanhã E provavelmente é amanhã Que vai abrir o servidor Ou talvez daqui Daqui a alguns dias Mais ou menos Uns 5, 6 dias Talvez já deve abrir Beleza? E lembrando que a gente pode Ganhar recompensas E tudo mais Olha só Tem diamante aqui No bagulinho Olha só que top galera 3 mil diamantes 2 mil diamantes Mil diamantes Fechou? Muito bacana né cara? Muito bacana E é claro Não esquecendo também Que temos umas coisinhas Rolando lá A gente vai testar Todas as novidades Disponíveis Do servidor avançado Tá? Porque pra quem não sabe Olha só Esse aqui é o APK Eu já baixei Eu já estive presente Em todos os servidores avançados Todos os últimos servidores avançados Né galera? Desde o ano passado já Então isso é bem bacana Beleza? Só vamos esperar Vamos aguardar E vamos testar Essa paradinha né mano? Porque pra quem não sabe Esse aqui foi o último Agora algumas coisas Vão mudar Dessa vez muitas coisas Nova Alg A nova Alg O pessoal também Tá falando Que copiou Outros jogos E tudo mais Porque eles tem Alg Mas acho que é Meio que tipo assim De boa Porque todo 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 jogo Tem uma Alg Até mesmo A Thompson E a Barret Foram as duas Últimas armas Inclusive vamos lá Testar E olha só Que bacana Aqui já percebemos Ali aquela diferença Aquilo ali é Pro próximo evento E próximo talvez Loja misteriosa Ia ser muito bacana Se fosse mesmo Então só esperando E galera Uma coisa Vem cá comigo Olha só Pra quem não se lembra Eles lançaram por último Algumas armas Olha só Foi a A Barret Que tá aqui embaixo Olha só E eu vou testar E mostrar pra vocês Tá? Essa aqui é a Barret Ela atira Ela tem um dano absurdo Ela dá muito dano Na galera E eu acho isso Insanamente bacana Mas olha só Vem cá Pou Olha só 165 de dano Dano mínimo Acredito eu Vamos ver que dá bem na ponta Olha só Pera aí Vamos dar lá no cantinho mesmo Tá ligado? Pou 165 Tá? Isso a gente acerta Bem no meio de fato Pera aí 154 também Foi uma coisa mínima Pou Beleza 149 Então mano É impossível a gente dar um dano Tão baixo Porque cara Ele vai Mano Ele é muito doido Isso aqui Olha lá Vamos ver Vamos ver se eu consigo acertar Olha lá 819 Doideiro Então se a gente consegue dar um capão bem brabo mesmo Ele vai a 900 aí O dano E é claro A gente tem outra arma também galera Vem cá comigo meu parça Olha só Essa arma É a Thompson galera Uma submetralhadora Muito top É a Tommy Gun Basicamente né galera E pra quem não sabe A Tommy Gun É uma arma que tem Existe em outros jogos Também E ela é extremamente boa Galera É uma arma que contém um barril Como vocês podem perceber Olha só que doido E além disso Ela também É só isso que a gente consegue alterar nela Né galera A gente consegue depois O tamanho do O espaçamento aqui É impossível E aí depois tem A empunhadura aqui E o negócio aqui do peito Eu não lembro nem o nome disso aqui Que eu nem lembro cara Mas enfim É várias coisas aí que a gente Pode colocar Menos um cartucho Não consegue aumentar ele Porque ele originalmente Já tem bala pra caramba Olha só Se a gente recarregar aqui Tem 42 balas É Tipo Sozinho já Tá ligado O que é muito bizarro Cara Mas enfim Comentem aí o que vocês acham Vocês acham que tá insano Ou não tá Essa arma aqui galera Eu acho que ela é muito boa E agora A gente vai ter que esperar Uma nova arma Que é a AUG Galera E a AUG Pra quem não sabe Nada mais é Nada mais Nada menos Que uma grosa galera Ela é bem parecida Com a grosa Então provavelmente Ela vai ser uma arma Bem desejada Tá ligado Então olha só Provavelmente ela vai ter A mesma função Uma das coisas Que vai mudar Mas ela vai continuar Sendo parecida Com a grosa É Eu acho que vai ser A questão da mira Galera Eu acho que a própria Mira da AUG Já vai ser uma mira Padrão dela Tipo Vai ser impossível A gente conseguir Ter outra mira Parecida com a Da AUG Tá ligado E assim como Deixa eu ver Qual arma Que já tem aqui Vamos ver Tem algumas armas Eita caramba Pera aí Beleza Tem algumas armas Que já tem a própria mira Né galera Como a gente pode ver Que é tipo a XM8 Tá Então a AUG Vai ser uma XM8 Aí Meio parecida Com Com a grosa Tá ligado galera O que é muito bacana Não deixa de ser algo ruim De ser algo bom Né galera Porque pra quem não sabe Elas são armas As duas Incrivelmente Legais Mano Enfim Vamos entrar aqui Beleza E ok Eu queria mesmo É ir pra treta Não quero mais o rolê Não Eu quero ir pra treta Galera Vamos colar aqui Meu pai Tem algum lugar aqui Não né Acho que então É aqui que a gente sobe Eu nem sei se é mesmo assim Ai Mas enfim E caras Comentem aí O que vocês acham Estão ansiosos Esperando aí Como é que eu volto Aqui hein Como é que Ah Como é que eu Gente Olha só Perguntinha top Como que vocês acham Que vai continuar O Free Fire Galera Será que vai estar da hora Será que não vai Comentem aí Quero saber mesmo O que vocês acham Pra gente poder Continuar tendo esse assunto aí E é claro Lembrando Se você puder Dar uma dica de vídeo aí Tudo mais Eu vou agradecer Vou ficar muito feliz Inclusive Tá bom galera Então é nóis Valeu Até o próximo vídeo E é É nóis Eu vou deixando por aqui Esse aqui Tá bom pessoal Vou tentar até Olha só pai Valeu galera Até o próximo E é nóis Tchau 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 Tchau